Lisa Marie Presley gravou um dueto póstumo com o pai, Elvis Presley, que foi lançado nesta quarta-feira, 8. A Wernone Stern Bizzolone dá nome ao álbum de música gospel do cantor, que será lançado nesta sexta-feira, 10, e já está em pré-venda. A música foi divulgada junto a um clique que traz imagens antigas de Elvis com a filha Lisa. O vídeo também conta com trechos de Elvis no palco e Lisa cantando Wernone Stern Bizzolone no estúdio. O disco é produzido por Melissa junto a Joel Benchon e Randy Charles. Desde que tinha dois anos, Elvis Presley uma vez me disse, tudo o que eu conhecia era música gospel. Isso se tornou parte da minha vida. É tão natural quando dançar. No meio de escapar dos meus problemas e meu jeito de me libertar.